Você que nos acompanha no Ciência e Espiritualidade, nós vamos agora passar a palavra ao Dr. Décio Yandoli, que também trabalha conosco aqui no programa e ele vai fazer algumas considerações sobre essa entrevista e sobre o DVD apresentado sobre o professor Amito Goswami. Décio. O Ciência e Espiritualidade, assim como a TV Mundo Maior, estão fazendo quatro anos. E nós recebemos um grande presente para comemorar esses quatro anos, que é uma série de entrevistas com o Dr. Amito Goswami. Vocês assistiram a primeira e vocês já perceberam a importância deste homem e do movimento que ele está fazendo, não só na área científica, dentro da física, mas na área filosófica, de uma maneira geral. O Dr. Amito já escreveu vários livros e ele está aplicando a física quântica na filosofia, na sociologia e até na economia. E muitos céticos, muitas pessoas fazem críticas a respeito dessa mescla e acham que o Dr. Amito está misturando alhos com bugalhos. Não só ele, como todas as outras pessoas que veem nexo e coerência nessas associações que ele está fazendo. Bom, eu gostaria de lembrar que não é só o Dr. Amito que está misturando a física com os outros aspectos, não só da ciência, mas da vida humana. Isso é uma coisa que é própria da física. Com a física mecanicista, com a física newtoniana, todas as outras áreas da ciência tiveram uma tendência para esse mecanicismo, para esse materialismo reducionismo. Até a psicologia, a sociologia, que são áreas da ciência mais abertas, acabaram herdando uma certa rigidez que era típica da física mecânica. Depois veio a relatividade de Einstein e já novos ares vieram para a ciência, o relativismo trouxe novas formas de pensar. E agora a física quântica que está dando um grande salto, fazendo uma revolução na física e também nas outras áreas da ciência. Me parece meio natural que isso aconteça, porque a ciência, a física como ciência, ela estuda os fenômenos e as leis mais básicas, mais elementares do universo. E todas as outras derivam dessas leis elementares. São as leis divinas, as leis naturais. Bom, então, quando nós temos uma visão dessas leis básicas, essa visão é irradiada para as outras áreas que estudam as consequências dessa lei. Na medida em que nós vamos aumentando a complexidade do nosso conhecimento sobre essa realidade, essa complexidade vai abrindo novos espaços e novas maneiras de pensar e de agir. O Dr. Amit não está sozinho. Nós temos um dos maiores filósofos de nossos tempos, o francês chamado Edgar Morin, que fala do pensamento complexo. Ele chama atenção exatamente para isso. Não existe mais como se fazer ciência ou como se desenvolver conhecimento humano hoje sem haver uma interdisciplinaridade. Ele fala que não tem como falar de sociologia sem falar de física quântica, sem falar de genética, sem falar de biologia, sem falar de ecologia. Me parece uma coisa natural. Quando a gente sabia pouco, a gente conseguia estudar cada uma das áreas de uma maneira estanque, num método bem cartesiano em que se divide um problema complexo em vários problemas menores e se estuda cada um desses problemas menores. Só que o próprio Descartes não falou que era para ficar só no estudo de cada parte. Uma vez conhecida a parte, ela deve ser unida ao todo. E a soma das partes não é igual ao todo. Ou seja, cada parte, na medida em que ela é associada a uma outra parte, ela age e reage sobre essa nova parte. Então, o todo, no todo, cada parte tem uma possibilidade, um comportamento diferente se ele for analisado isoladamente. Se você está tendo alguma dificuldade para entender isso, é só você se lembrar do seu comportamento diante das pessoas. Quando você está sozinho em casa, você tem um tipo de comportamento. Se chega uma segunda pessoa lá, isso já transforma a sua forma de agir, de falar. Se chega uma outra pessoa, uma terceira pessoa, você se transforma novamente. Quando você está em casa com a sua família, você tem um comportamento. Quando você está no trabalho, você tem outro. Isso por quê? Porque as pessoas agem sobre você e você sobre as pessoas. E isso transforma o seu comportamento. Então, Edgar Morin, ele faz essa proposta de se juntar tudo. E ele diz que é impossível a gente avançar hoje no conhecimento humano sem fazer essa mescla. E não é só ele. O Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo, ele fala que é impossível hoje estudar biologia e genética molecular sem se falar em física quântica. Ele deixa isso muito claro no seu livro A Biologia da Crença. E então vocês percebam que não sou eu, não é o ciência e espiritualidade, não são os espíritas que estão falando que é importante a gente começar a fazer essa fusão de conhecimentos. São pessoas que estão capitaneando o conhecimento no planeta. O Dr. Amit Goswami é um físico quântico do Oregon e é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre a física quântica. E apesar de ele ter nascido na Índia e vim de uma cultura bastante espiritualista, ele mesmo conta que ele rejeitou por uma boa parte da sua vida esse espiritualismo. Até para se preparar para o conhecimento de uma área tão exata. E no final desse conhecimento de uma área tão exata, o que ele encontra? A espiritualidade. Então vejam que há uma confluência de pensamentos, há uma confluência de ideias que estão apontando para aquilo que nós já sabemos do espiritismo. O espiritismo é ciência, filosofia e religião a um só tempo. O espiritismo são os três caminhos que buscam a mesma verdade, porque a verdade é sempre uma, a verdade não é mutável. Se a verdade mudou é porque não era verdade ou não estava completa. E 150 anos depois da codificação da doutrina por Kardec, nós estamos cada vez mais embasados pelo movimento científico que está ao nosso redor. Nós estamos cada vez mais apoiados por cientistas e por inteligências que estão descobrindo essa nova ciência, essa nova era que é a ciência espiritualista. Não negando o materialismo, mas dando um passo adiante. Eu espero que vocês não percam o próximo programa, que é o segundo da série do Dr. Amit Goswami, aqui no Ciência e Espiritualidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto